Desde que a gente chegou aqui, tanto eu, só o Zutinga, a gente tem tido uma recepção maravilhosa, todo torcedor aí mostrando otimismo com o nosso retorno. Então eu espero que amanhã a gente consiga devolver um pouco desse carinho do torcedor através de resultado, de boa atuação e também manter esse ambiente acima de tudo que a gente está criando aí de uma equipe identificada com a vitória, já porque próxima semana tem um jogo tão importante quanto o de domingo, que é o jogo de São Paulo. Ô Renan, como é que é pra você a questão de ritmo de jogo, porque você está um tempo sem jogar, como é que está pra você isso? Sente pronto 100% pra essa estreia de domingo? Sim, a verdade é que são três jogos que teve de brasileiro que eu perdi, e no mais a parada da Copa foi igual pra todos, então o time vinha buscando esse ritmo e o maior exemplo e motivação que eu tenho é o Tinga, que entrou no jogo depois de muito tempo sem jogar e fez uma grande atuação, mostrou toda a qualidade, tudo o que se espera dele, então eu espero também amanhã dar minha parcela aí de ajuda pro Inter, né, num jogo tão importante e também pra mim ir criando aí cada vez mais confiança e chegar aos objetivos que eu tenho dentro do clube. Nós temos um jogo muito importante no domingo, mas mais importante que esse jogo no domingo é o jogo de quarta-feira. Então nós já, como eu tinha dito anteriormente, nós já tínhamos colocado isso pra vocês publicamente, que nós íamos jogar o máximo que nós pudéssemos com os jogadores que a gente no momento tem considerado, né, como titulares, mas esses jogadores que ficaram fora hoje já estão apresentando algumas coisinhas, batidas aqui, dor ali, né, essas coisas todas. Com a exceção do Pato, do Abodanzieri, que nós, infelizmente, não tínhamos a condição do Renan antes, não conseguimos botar o Renan pra dar pelo menos um jogo de ritmo de jogo pra ele, pra gente ver como é que ele está depois de um bom tempo de treinamento. Então, o que nós estamos fazendo é isso, né, e não tem relação, correlação nenhuma com outro tipo de momento.